Gente, quanta coisa, hein? Calma aí. Mãe, seca roupas pra quê com esse sol que bate aqui na laje, mãe? E o dia que estiver chovendo? Você sabe que a minha calcinha vai secar na sombra, vai ficar com cheiro de mofo? Mãe, isso nunca foi um problema pra tudo, sempre secou atrás da geladeira. Não posso mais. Eu comprei uma geladeira nova, ela é fós-frenho. Eu não posso mais secar roupas atrás da geladeira. Mãe, você comprou outra geladeira? Meu Deus, mas será que só eu não perdi a cabeça nessa casa? A única que devia ter perdido. Eu não posso falar mais nada, hein, Maico? Eu acho melhor que não fale. Porque você tá proferando uma consecutividade de merdas. Traduz o que era, Farou? Tenha explicação. Você não tá falando com seus amiguinhos, não, hein, Maico? Vamos comer, tá com fome. Isso é fome. Aí, ô Frail, me vê um copo d'água aí, que eu tô boladão com a minha moto. O que foi, cara? Tua moto deu pau, foi? Cara, pra que é pau, brother? Fissura de pau, meu irmão. Tudo é pau? Ó, pau me estressa pra caraca. É pau, é pau Brasil. O que é que eu boto outro nome de planta? Tudo é pau, pau, pau. Caraca, meu irmão. Ainda bem que eu arrumei um mecânico aí que aceita cartão. Pô, bermuda maneira, hein? Gostou? Queria uma bermuda dessa, mas eu não tenho condição de pagar, não. Presente de admiradora. Sabe como é que mulher é, né, cara? Adora agradar o homem, pá. Pô, queria uma mulher dessa, hein? Ó, igual a essa tu não ia querer, não, tá? Boa noite. Boa noite. Vem pagar a tua dívida. Meu irmão, tu vai ficar no repeat mesmo? Nesse looping aí? Eu vou pegar o cartão lá com a minha mãe, bro. Acabei de chegar do trabalho, eu tenho que ir lá que eu tenho que resolver a parada da minha moto também. Tá. Então eu vou lá contigo aí que é pra garantir, tá? Tem que andar atrás de mim? Coladinho. Não, tem que colar... Meu irmão! Vai lá. Porra, vou... Acelera. Minha mãe vai me ver balear daqui na porta, brother. Acelera. Desencosta, meu irmão. Acelera. Gente, só um chãozinho que eu tô fechando o negócio. O que tá acontecendo aqui? Gente, se depender desses entregadores, esse negócio vai ficar bem aberto, né? Não. Isso nem... O que é isso, meu irmão? Sai entrando assim, ó. Sai da revista do MED? Oi. Oi. Não, né, MED? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, senhora? Tudo bem. Esse é mais miudinho. Mas entrega é igual, né? Isso que importa. Tá bom. O que tá rolando? Um jeito carinhoso de falar. Marraia. Ela é sapatão mesmo, então ela não tem marca de círculo. Mas não bate, não bate, não. Ô, Marraia. Marraia, e o meu pagamento aqui? Eu vou ter que confiscar? Tá usando o meu cartão. A transação não foi autorizada. O quê? Eu não entendi. A transação não foi autorizada. Meu Deus. Vale, injilou mocha. A transação não foi autorizada. Tu tá debochando de mim, porra? Não fala essa. Me dá o meu cartão. Tá bom. Como é que não foi autorizado se o meu limite é alto? Querida, alto quanto? É. Porque tudo que ela comprou, nem o cartão do Luciano Huck paga, meu bem. Ela tem razão. Ela tem razão. Você estourou o limite do meu cartão. Olha, se tu não me pagar, eu vou estourar alguém aqui, tá? Parada, dá um tempo, porque você não estoura nem balão, hein? Marraia, eu tô com problema desde 19 anos. Verdade. Escuta, escuta, mãe. Não, sério, sério, mesmo. Para de defender. Eu tenho medo de unidade muito forte. Aí encosto uma entidade vagabunda gastadora. A mãe também não ajuda. Eu passo o cartão direto. Cara, logo hoje, que a minha moto... Foi, bro? Ia pegar minha mulher, minha pepecotita. Cadinha, mãe. Nossa, cortou meu coração. Não, mas fica tranquilo também, porque a tua pepecota, aquilo ali, ela tem aditivado. Aquilo ali vai até a Teresina correndo sem problema. Ela é meu Arnold Schwarzenegger. Ela é o Exterminador do futuro. Tiro. Tiro o Exterminador. No olho, o Exterminador. Marco, que filme é esse? Debbie e Lloyd. Ah, tá claro. Ah, creio!